E aí pessoal, beleza gente? Bom, bem-vindos ao último vídeo de Five Nights of Friends 2 E como eu falei no meu terceiro e último vídeo de Five Nights of Friends Hoje iremos derrotar o modo 20, 20, 20, 20 Pra conseguir a terceira e última estrela Certo, por quê? No modo 20, dos 4, no modo 4, 20 Aí a gente libera a estrela Nesse a gente libera um bonequinho do Toy Bonnie A pelúcia do Bonnie, o Bonnie de Five Nights of Friends 1 Um bonequinho do Balloon Boy Pelúcia do Foxy, da Chica, do Freddy, o Cupcake Um microfone e a pelúcia do Golden Freddy Então vamos lá Modo 20, 20, 20, 20 De Five Nights of Friends 2 Com certeza esse 4, 20 aí É bem mais fácil em relação ao primeiro Five Nights of Friends Então vamos lá Bom, só vou checar aqui Só preciso fazer só isso Foxy Opa, Bonnie Chica Ventilação de novo Chica Foxy Foxy voltou pra sala partes e serviços Oi, Bonnie Winter, Bonnie Winter, Chica Foxy Foxy, não venha que tem a mim Não tem a nascente Oh, Wither Freddy Era ele Era ele no corredor Wither, Chica Esse 20, 20, 20, 20, 20 É muito mais fácil em relação ao primeiro Five Nights of Friends Só preciso fazer isso Só tenho que fazer isso E sempre acender o corredor por causa do Wither Foxy Né Foxy Você não gosta da minha lanterna, né Você vai ficar cego Que nem o Bonnie O Bonnie não tem a cara Eu tô com a máscara dele Mentira Chica Wither Bonnie Wither Chica Pensei que era o Wither Freddy No corredor Mas é o Wither Foxy Ah, agora é o Wither Freddy Wither Freddy Não Wither Chica Foxy foi embora? Opa Acho que foi Eu não venho no corredor Ah, agora é o Wither Boy No corredor Ah, agora é o Wither Boy no corredor Bonnie e Foxy, só Foxy, Chica Foxy foi embora, tá alguém no corredor, quem, quem tá no corredor, Wither Freddy Wither Bonnie Wither Chica E Wither Foxy no corredor, 5 da manhã, muito fácil, Wither Freddy, Wither Bonnie Wither Chica Yes, yay Aeeeeee! Haaa! Ótimo! Agora pode ir! Papel rosa para Fritz Smith! Empregado número 3! Começou o dia hoje! Nota! Primeiro dia do trabalho? Sério? Aeeeeee! Boa! Boa pessoal! Conseguimos! As 3 estrelas E Five Nights of Rays 2 Modo 20 20 20 20 Concluído Esses 4 vintes com certeza É 100% mais fácil que O 20 20 20 25 Nights of Rays 1 Né? Bom! Mas se é assim que a gente consegue a estrela Então... Esse foi o vídeo de hoje pessoal O último vídeo De Five Nights of Rays 2 Noite 7 concluída Modo 20 20 20 20 20 Concluído Certo? Bom pessoal! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Like! Já deixa o seu like para ajudar Se inscreva no canal Caso você seja novo Se inscreva Seja muito bem vindo Vou deixar com sugestão Como eu falei tantas vezes no modo 20 20 20 20 Vejo o modo 20 20 20 20 de Five Nights of Rays 1 Foi intenso Mas eu consegui Certo? O link vai estar na descrição Certo? Vejo os fanmates de Five Nights of Rays que eu já trouxe para o canal Meus vídeos de FNAF World As playlists na descrição E minhas redes sociais estão aí na tela Curtam a página no Facebook Me sigam no Twitter Me atçoe com o amigo na Steam se você quiser E me sigam na DeviantArt Bom pessoal! Então esse é o fim da... Prequela Na história de Five Nights of Rays 1 Agora eu vejo vocês daqui 30 anos Numa atração de horror em Five Nights of Rays 3 Então Vejo vocês no próximo vídeo E fui!